A Constituição garantiu para o povo brasileiro muitos direitos. É uma Constituição de fato cidadã, porque ela também assegura a participação popular através de diversos mecanismos, como plebiscito, referendo, projetos de lei de iniciativa popular. Então é uma Constituição realmente que foi feita e construída com a participação da sociedade, de diversos segmentos, de diversos setores da sociedade. E agora, ao celebrar os seus 25 anos, nós temos uma preocupação. E essa preocupação foi expressa aqui na Comissão de Direitos Humanos, que é a regulamentação dos artigos que tratam dos povos indígenas, que assegura para esses povos o direito de ter o seu espaço preservado, o direito à cultura, o direito à preservação de sua língua, enfim. E é preciso manter isso. Então, discutimos isso aqui na Comissão de Direitos Humanos.